Bom dia, bom dia, amiga. Estou aqui me arrumando pra gravar o vídeo. Eu sempre gosto de me arrumar pra aparecer aqui, apresentável, né? E eu queria aproveitar pra papiar com vocês umas coisas. Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, mas no mês de outubro eu tenho uma viagem, tá? Já programada, que é o Brasil Influencer, tá? Que vai acontecer aí, em... acho que é em Guarulhos, né? São Paulo. Depois eu olho o endereço direitinho. E o que eu queria falar com vocês, eu sei que tem bastante seguidora aqui, que é de São Paulo. E eu gostaria de saber quem é próximo, tá? De São Paulo, né? De Guarulhos, na verdade, né? Pra gente poder fazer um encontrinho. Vocês têm tanta vontade de me conhecer, eu também tenho vontade de conhecer vocês pessoalmente, que eu achei bacana, se eu disser pra vocês que eu vou, né? E aí, de repente, a gente pode fazer um encontrinho lá em algum shopping próximo, né? De Guarulhos. Que eu vou ficar lá, basicamente, quatro dias. Eu vou na sexta, só que vou chegar à noite lá na sexta, né? E aí eu vou ficar o sábado inteiro, né? Num evento. E... mas aí eu saio cinco horas, né? Termina cinco horas. Aí daria pra fazer um encontrinho na parte da noite, né? Umas seis horas, eu poderia sair de lá e ir direto pro encontrinho. Entendeu? E aí eu queria saber se vocês têm vontade, se vocês querem, gente, pra gente poder se programar, né? Fazer tudo certinho, conversar e eu ver se eu levo uns brindes pra dar pra vocês, né? E aí consigo também, vou ver se eu consigo com algumas marcas aqui, pra poder disponibilizar pra vocês pra levar. E seria muito legal se eu pudesse conhecer vocês de mais pertinho, né? Ainda mais que tem seguidora que mora em São Paulo. Então eu tô deixando aqui meu alerta pra vocês, em outubro. E aí nesse vídeo você já comenta? Porque se tiver bastante gente comentando aqui sobre isso, eu vou marcar direitinho aqui a data pra vocês me aguardarem, né? Já se programarem também. Quem às vezes mora um pouquinho longe, né? Às vezes quer pegar condução pra ir. Tá bom? Achei interessante falar isso pra vocês. E aí eu vou gravar vídeo pra vocês também. E seria tão legal, né? Poder gravar esse vídeo também do encontrinho. Agora que já terminou a pandemia. Tá todo mundo podendo se abraçar. Ia ser muito legal mesmo, tá? Então eu vou deixar aqui meu alerta pra vocês. E é isso, minhas lindonas. Vocês comentem aí. Vou terminar aqui de me arrumar. Sim, né, amigas? Oi, oi, mulher. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Bora compartilhar mais esse vídeo aqui com vocês. Que eu sei que vocês amam, né? Eu vou dividir tudo que vai rolar por aqui hoje. Bom, gente, a casa tá limpa. Graças a Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porém, a casa continua funcionando, né? Criança pra pôr na escola. Almoço pra fazer. E tudo que for acontecer por aqui, eu vou dividir com vocês neste vídeo. Então vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, mulher. Bora lá! E pra preparar o meu almoço, gente, que vai ser uma carninha assada na panela, eu gosto de fazer o assém, olha. O Renato comprou esse pacotão assim, né? No vácuo de assém. E aí eu vou picar ele, né? Em pedaços grandes, em roubo grande. E vou botar pra cozinhar, gente. Eu amo essa carne. Eu acho saborosíssima. Essa e a palheta pra fazer na panela. Mas tem que tomar cuidado, porque senão ela desfia muito. Eu não quero que ela desfie, ela fique inteira. Vocês podem ver que ela tá até macia, ó. Eu gosto. Dizem que o assém é duro, mas eu sempre dou sorte. O meu assém sempre fica muito bom. Piquei o assém ali, gente, ó. Piquei em cubos grandes, tá? Vamos desfazer. Olha que essa carne tá bonita, gente. Piquei uma cebola. E tô colocando ali minha panela de pressão pra aquecer. Pra gente ir refogando. Eu refogo primeiro a cebola e depois jogo a carne pra ir dourando, né? Quando ela tá bem douradinha, que a gente vai colocando os temperos. Ó, gente. Eu deixei o óleo aquecer bem, tá vendo? Acostumando pra ter a fumaçana. E aí agora que eu vou despejar aqui, olha. A cebola. E aí eu gosto de despejar com óleo bem quente. Porque a cebola murcha rápido, né? E doura mais rápido, tá bom? Se bem que o fundo da panela eu deixei aquecendo aqui. Você colocar óleo. Tá esquentando demais. Porque eu até confundo assim meio escuro, sabe? Mas aí não tem problema. Depois eu apaguei ele, né? Coloquei o óleo. Deixei esquentar pra jogar a cebola. E dá bem que eu não deixei com óleo, né? Se não tivesse queimado o óleo aí não dá muito certo. Mas fica com o bolo de óleo queimado, né? E aí eu tô fazendo aqui certinho. Quando tiver no ponto da cebola eu vou mostrar pra vocês. E é assim que eu quero a cebola, tá vendo? Bem testadinha. Tá vendo que ela tava bem torradinha? E aí agora eu vou despejar, ó. Nossa carne. Deixa eu pegar com a mão que eu não vou conseguir. E aí eu vou deixar dourado um lado depois do outro. A carne selou de um lado, aí eu virei o outro pra selar, tá vendo? Ela tá ficando douradinha, gente. Aí vamos selar o outro lado que a gente vai ter um pouquinho de água. Pra começar a colocar o tempero, né? Mas essa carne ela solta a água dela mesma, tá vendo? Porque ela também já tem água. E gente, olha como esse papel de selar a carne é fundamental. Olha como ela fica linda, gente. Tá vendo? Eu adorei ela só na cebola mesmo. Nem sal eu coloquei ainda. E ela soltando a própria aguinha, a gente foi dourando ela. Olha como ela tá ficando linda agora. A gente vai começar a acrescentar os temperos. E aí eu abaixei o fogo, né? Pra gente conseguir ir acrescentando tudo. Mas eu abaixei porque eu tô filmando. Você não vai tá filmando, você pode ir conforme você faz aí na sua casa. De tempero, ó. Vou colocar isso aqui que eu amo, gente. Que é limão pepper defumado, ó. Vou colocar aqui. Pimentinha do reino com cominho, com... É... Qual é o nome daquele? Tempero baiano. Eu gosto de colocar porque eu acho que dá um sabor muito bom. Vou botar até mais um pouquinho porque eu botei pouco, né? E sal, gente. Somente esse tempero. Vou botar um pouquinho de sal aqui. Parece que é muito, mas não é muito. É o suficiente. A gente ainda vai botar água. E eu gosto de colocar um sachezinho, olha, desses temperinhos, tá? Que os outros dizem que faz mal pra saúde. A minha mãe usa desde que eu sou pequenininha e tô viva. Vou colocar aqui. Misturei aqui os temperinhos e, sério, ó. Sem eu nem colocar na pressão, essa carne já tá com uma cor linda, né? E aí, gente, é aquele momento agora de a gente colocar um pouquinho de água, né? E tampar e deixar ela pegar na pressão. Vai ficar uma delícia. E aí eu mostro pra vocês depois no final, ó. Essa carne de panela é muito boa, só façam. Então eu coloco tanta água também, ó. Esse tanto de água e a gente vai vigiando. Olha que linda que ela tá. Vou tampar e deixar a pegar a pressão. E essa carne, gente, ela é boa porque você pode colocar batata, legumes, do jeito que você quiser, sabe? Eu amo, gente, fazer essa carne aqui em casa. Hoje eu vou fazer uma nova mais simples. Não vou colocar. Eu acho que não vou botar batata, não. Se eu colocar, vou colocar cenoura. Que eu tenho aqui. Que se não batata, eu vou ter que ir na rua comprar. E enquanto essa carne tá no fogo, gente, na pressão, a gente vai lavar roupa, tá? Já terminei de bater. Agora eu só vou centrifugar umas roupas pra gente estender no varalho. Aproveitar que o tempinho melhorou hoje. E aí eu consigo lavar roupa porque eu tô com bastante roupa. Porque vocês sabem, né? Eu tô sem a centrífuga. E aí eu tô usando da minha irmã. Aí eu vou lá pegar pra gente centrifugar. E já começar a fazer essa parte. Eu tô sem a centrífuga. E aí eu vou colocar. Eu tô sem a centrífuga. E aí eu tô sem a centrífuga. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí coloquei as toalhas, né? Porque ficar sem toalha é a pior parte, gente. Eu odeio me secar com toalha fedorenta. Então já lavei todas as toalhas que já estavam sujas. Eu tô com uma no armário ali. Que é pra dar tempo de secar essas, né? Enfim, as crianças já tomaram banho, né? Se falta o Marco Aurélio. Mas até a noite as toalhas já vai ter seco. Aí fica mais tranquila. Porque ficar sem toalha aqui é ruim. Enquanto isso, gente, nossa carne tá na pressão ainda, tá? Olha, gente, acabei de tirar da pressão. E olha como é que essa carne tá bonita. Essa eu vou deixar esse caldo encorpar um pouquinho, né? Pra ficar prontinho. Aqui, ó. Vou botar um cheirinho verde aqui. Tá uma delícia. Vim terminar de preparar aqui que eu vou temperar um feijãozinho. Que eu já tinha cozido aqui, ó, gente, ó. Já tinha. Aqui eu tô esquentando arroz também que eu já tinha de ontem. E a carne, olha, ficou assim. Olha que carne linda. Tá muito cheirosa. E, amigas, eu já tô perigosa, hein? Já almocei, tá? As crianças também, como eu só tenho eu e Marco Aurélio e Júlia em casa. E já estendi mais roupa no varal, as toalhas. Porque eu quero acabar logo. O telefone tava lá carregando, porque ele deu uma descarregada. Eu falei, meu Deus, vou botar pra carregar, né? E aí agora eu vou descansar um pouquinho aqui do meu almoço. E vou lavar o banheiro, né? Porque o beiro também já tá naquele jeito, né, filha? Aqui em casa a gente lava muito o banheiro. E aí eu vou dividir com vocês também. Mas também é aquela manutençãozinha que rapidinho eu lavo. E fica cheirosinho só pra manter limpinho mesmo. Porque eu já tinha dado um faixinho no banheiro. E aí é mais tranquilo de manter durante a semana. E, ó, já tem bastante toalha no varal. Enchei o varal todinho, gente. Ai, tão prazeroso, né? Tá tão cheiroso. E eu não paro, não, hein? Já botei mais roupa de cama aqui, ó. Das crianças pra bater. Porque amanhã eu vou dar faixina no quarto dele. Já quero aqui a roupa de cama que esteja limpinha, né? Então já coloquei aqui pra bater também. Ainda tem, gente. Esse montinho de roupa aqui é um monte de lá dentro do banheiro. Esse aqui também eu vou lavar separado. Porque a roupa preta, aquela ali é a minha manta de sofá. E eu quero vencer o dia de hoje, amigas. Quero. Quero deixar isso aqui, ó, um brinco, né? Essas coisas de roupa eu não tenho muito o que fazer, né? A gente que é dona de casa sempre tem roupa pra lavar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, banheiro limpinho, só terminando de secar, gente. Como eu disse pra vocês, era mais uma manutenção, né? Então tá tudo limpinho por aqui. Coloquei toalhinha limpa e vou passar esse cheirinho aqui, gente. Que é uma essência de confort Que vocês conseguem achar na casa de essência E aí eu gosto muito de usar aqui em casa, ó Vou borrifar um pouquinho aqui no chão Que aí fica muito cheiroso o banheiro E o banheiro ficou assim, olha, uma delícia Bom, gente, ficou limpinho E se tem coisa melhor do que banheiro limpo Eu desconheço, gente Porque pra mim, numa casa que tem que estar limpo É o banheiro, porque olha, não dá, né E eu já até tirei as toalhas do varal, gente E coloquei mais, coloquei mais pra bater Disso pra vocês hoje, tô perigosa E aí o varal tá lotado de roupa Vou mostrar um pouquinho pra vocês Tem um varalzinho de pé também aqui terminando de secar E é isso, né Que tarde maravilhosa, que rendeu muito meu dia Eu amo quando meu dia rende assim, sabe Que aí eu consigo fazer várias coisas A casa também tá limpinha aí E aí eu já tô ajeitando a casa pra faxina de amanhã Eu tô preparando a casa hoje pra faxina de amanhã Que é pra eu lavar os quartos Trocar as roupas de cama, né Então eu gosto de fazer isso um dia antes Porque no dia seguinte não fica tanta coisa Então depois que eu comecei a reorganizar assim Ficou muito mais fácil pra mim Por mais que a gente tenha mais roupa de cama É bom já tirando e lavando As crianças, por exemplo, tão com poucas, né Eles só tão com uma Então eu tô revezando E aí preciso comprar mais Preciso, mas Deus proverá, né Vamos conseguir, em nome de Jesus Eu já tenho bastante roupa de cama, né Porque as minhas são antigas, gente Porque dura bastante, né E aí as crianças tão com falta Porque agora o Heitor e o Lourenço Tá com caminha de solteiro, né Então requer mais roupinha de cama Enfim, gente É tudo isso que tá ocorrendo por aqui Mas a gente vai resolvendo aos poucos Ó, esse varalzinho que eu tenho pra tirar Tá vendo? De roupa Que tá terminando de secar ainda E ali, olha Eu já coloquei, olha As roupas de cama Gente, o pouquinho tava bem grandão Aqui foi um material que o Renato comprou Que a gente nem usou ainda E aí ele falou que na folga dele Ele ia tirar pra colocar lá naquele corredor Onde a gente limpou Porque querendo ou não, gente Essa areia, ela vem todinha pra cá Não tá tanto, ó Porque eu lavei com lava jato aqui, ó E não fica com tanta areia Mas se eu não fizer isso Vem tudo pra cá Aquelas toalhas, ó Que tava no varal Eu já tirei, já dobrei, gente Eu já faço logo assim E já coloco aqui, ó Na minha cestinha Porque aí fica mais fácil Fica tudo organizadinho Que bonitinho E eu amei Ter comprado essa cestinha aqui Pra organizar Só que assim Eu usando ela, gente Ela é um pouquinho frágil, sabe Ela dá pro que eu tô precisando Mas ela é um pouquinho frágil, sim Porque eu percebi que ela é papelão, sabe É um papelão encapado Inclusive Alguma seguidora comentou Que às vezes era melhor eu ter feito Envelopado Uma caixa de papelão Do que eu teria comprado, né Mas aí talvez eu gastaria tanto, né, gente Pra comprar, envelopar E não ia ficar assim, olha Bonitinho, né E aí eu vou guardar agora Essas toalhas aqui certinhas Pra guardar no guarda-roupa E aí E aí é isso. Eu coloquei em outra caixa que já tá vazio, entendeu? Eu vou fazendo assim, um rodízio. Geralmente eu coloco aqui a toalha, né? E esse aqui é um joguinho de cozinha, que ele é muito bonito, gente. Só que o custo é usar ele porque ele suja muito rápido. E aí eu vou ver se até eu uso ele nessa semana agora pra limpar a cozinha. Porque ele é muito bonito mesmo. Eu acho ele lindo nesse tecido cru. E aí fica organizadinho, ó. E eu vou guardar no guarda-roupa. Ó, arrumei outra caixinha e coloquei aqui, ó. Nunca fica sem guardar, porque sempre tem alguma coisa que tá usando ou lavando. Então dá certinho, ó. Ainda tem espaço aqui ainda. Bom, gente, ó. A sala também, ó, tá organizada, né? Tá tudo direitinho. Aqui é uma cobertinha das crianças, que eles deixaram ali no sofá. Eu dobrei. Vou até botar aqui. Porque quando eles chegarem na escola, eles vão pegar de novo. Então eu já deixo aqui atrás, que eles já usam pra ver televisão. Esse aqui é meu robôzinho aspirador. Nem tô usando ele, né? Vou guardar ele. Vou guardar ele aqui. Que é de noite que eu boto ele pra andar. E aí, gente, ó. Tá tudo limpinho por aqui. Não tem bagunça, graças a Deus, ó. Tudo organizado. Loucinhas lavadas também. Aqui é a minha chaleira que eu lavei, né? Deixei elas correr aqui pra depois botar no fogão. No fogão também eu passei um paninho, olha. Depois do almoço. Tá limpinho. Tá tudo aqui uma benção, gente. Gente, tô terminando de enxaguar essas roupas. Mas vou até botar pra enxaguar agora. Eu pôr no varal. Vou ligar a água. E assim, eu fico muito grata mesmo. Muito feliz quando eu chego assim no finalzinho da tarde. E eu vejo que eu consegui concluir o meu dia, a minha rotina. Fiz várias coisas aqui em casa. Ainda tô lavando roupa, né? Aos pouquinhos eu vou terminando. Mas tô colocando ordem na casa. E, gente, geralmente aqui os meus vídeos, né? Ele é mais vídeo de rotina pra você se animar, né? Se empolgar. Eu quero trazer mais vídeo pra vocês de reforma que a gente ficou de fazer ainda, né? Os quartos das crianças. A gente vai conseguir fazer em nome de Jesus. Mas a gente precisa se recuperar da dívida, né? Que a gente fez na cozinha, né? Que grande é nó. A gente teve coisa que a gente passou no cartão. Então, tem que pagar, né? Então, são muitas coisinhas assim pequenininhas pra gente terminar de pagar, né? E ainda falta. As portas dos armários. A gente não terminou, né? Do blindex ali. Mas que esse mês também vai terminar em nome de Jesus, né? Que a gente vai botar aqui que é meu cunhado que instala. E aí eu vou mostrando pra vocês. E também tem essa questão que eu comentei com vocês bem no comecinho do vídeo, né? Sobre viagem. Mês que vem eu vou estar aí em São Paulo. Então, querendo ou não, também já é um gasto extra, né? Mas, assim, eu ponho em mente que vai ser bom pra mim. Que vai ser muito legal participar, né? Do Brasil Influence. Eu quero muito saber se eu posso contar com você, né? Pra estar lá, pra me assistir. Pra gente ir, né? Se conhecer. Fazer um encontrinho só nosso. Ou algum lugar próximo também, gente. Deixa aqui nos comentários pra gente poder ir conversando. Em questão de horário, de dia também. Tá bom? E é isso, meu povo. Olha, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que do outro lado vocês tenham gostado. Se você gostou, avalia deixando seu like, tá bom? Sua companhia aqui no meu vídeo é muito boa. Foi muito importante pra mim. E que Deus abençoe cada uma de vocês. O seu like. Nunca lhe falte ânimo, tá? Pra você também cuidar da sua casinha. Eu vou finalizar aqui. Vou ficando por aqui, né? Mas amanhã eu tô de volta, tá bom? Então, ó. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.